E aí galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim trazer mais um vídeo de confeitaria pra você, tá certo? Mas antes de tudo, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, de ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo daqui do nosso canal e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai estar precisando ou gostando desse videozinho. Desde já quero adiantar a vocês que esse é um videozinho bem especial de uma conquista que eu consegui fazer aqui pra minha confeitaria, pro meu trabalho, que vai facilitar muito aí a minha vida. E eu venho trazer essa conquista aqui pra vocês. Espero que vocês fiquem bem felizes. Eu vou mostrar abrindo. Acabou de chegar, tá? E eu já gravei logo pra vocês. Vou mostrar abrindo aqui pra vocês e vocês vão ter a surpresinha na hora do vídeo. É... Galera, mas antes de tudo, quero pedir a vocês que assistam as propagandas que aparecerem no vídeo, tá? Durante o vídeo. Porque assim você vai conseguir me ajudar aí a estar fazendo novos investimentos aqui no canal e também na minha confeitaria. Eu vou estar trazendo tudo pra vocês aqui, tá certo? Sem mais delongas, bora continuar com o vídeo porque tá bem bacana. Galera, eu quero pedir a vocês que não fiquem chateados caso apareça o cachorro latindo, porque eu já tentei gravar várias vezes e sempre aparece ele latindo, tá? Mas quem tem cachorro em casa sabe como é na verdade. Olha o que foi... Ui, pesado! Olha o que foi que chegou pra mim. Olha o que foi que chegou pra mim. Esse vídeo não é uma publi, tá, galera? Ele veio aberto, tá? Chegou aberto porque ele ficou parado na fiscalização. Eu acho que devido ao tamanho da caixa e o peso, foi parado na fiscalização de Fortaleza. Eu acho que lá eles devem ter abrido pra conferir o produto, tá? E é um misturador aí, ó, da Progaz. E depois eu quero mostrar um vídeo pra vocês utilizando ele. Hoje eu vou mostrar só abrindo e vou tentar montar aqui pra vocês. Mas usando mesmo eu só vou mostrar depois. Vou pegar ali uma tesoura pra gente abrir. Ele veio aberto, ó, né? Tanto que tinha umas coisinhas que lacrado, ó. Mas veio tudo arrancado, tá? Deitar aqui eu vou tentar mostrar tudo pra vocês direitinho. Porque eu tô gravando sozinho e acaba ficando um pouco ruim. Mas bora lá. Olha o tamanho. Gente, o peso vocês não têm ideia. Veio aparentemente muito bem embalado. Tentando tirar ele aqui do plástico. Pra vocês verem. Ele veio com esse plástico aqui. Acredito que deva ser pra tirar. Mas depois eu vou tirar com mais cuidado. Com mais atenção. O cabo. Gente, antes de vocês comprarem. Vejam aí qual é a voltagem. Que é utilizado na cidade de vocês. Aqui é 220. Então a minha veio como 220. Tá certo? Botar aqui do lado. Gente, ele também é da mesma marca do meu forno, tá? Veio o misturador. Eu acho que veio uma pecinha dessa reserva. Eu não sei afirmar. Mas depois eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo pra vocês. Galera, aqui no canal já tem vídeo falando sobre... A quantidade correta de chantilly, tá? Pra cada tamanho de bolo. Peço a vocês que vão lá assistir. Deixem um like. Comentem. Porque isso vai ajudar bastante aqui o nosso canal. E vai estar dando aí... Você vai estar avisando no YouTube que gosta desse conteúdo. E assim vai estar compartilhando pra outras pessoas também. Tá certo? E também já tem vários vídeos de recheio. Eu vou estar deixando vários videozinhos pra vocês assistirem aí na descrição do vídeo. E vou estar também deixando nos cards pra vocês irem assistir. Tem playlist dos meus recheios. Tem playlist das minhas massas. Peço a vocês que vão lá assistir. Porque o vídeo tá bem bacana. E eu tenho certeza que tá recheado de conteúdo pra vocês. E pra quem é iniciante aí também. Tá certo? E a minha panela. Eu comprei logo, galera. A de 7 litros. Tá? Acredito que pra mim seja mais útil. Que dá uma lavadinha antes de usar. E eu comprei a vermelha. Porque ela combina com o meu forno. Que já é vermelho também. Gente. É... Eu comprei no Mercado Livre, tá? Foi... Eu vou estar dando uma olhadinha no preço mais certinho pra mim estar falando pra vocês. Mas foi R$ 1.694, tá? Comprei parcelado. Porque brasileiro é assim. Amo uma parcela. E a minha panela é essa, galera. Eu vou estar tentando montar aqui pra vocês. Eu nunca montei, tá? Na verdade, era pra mim olhar na internet como é que monta antes. Mas eu vou estar tentando montar aqui pra vocês verem mais ou menos como é. Agora eu vou pegar aqui, ó. Tá vendo? O manual. Dei uma lida nele, tá, galera? Olhei direitinho como monta. Tá? E... Peguei aí as minhas peças. Coloquei aí dentro do... Dentro da minha panela. E vou pegar peça por peça. Eu vou mostrar pra vocês direitinho como vai ser a montagem. De primeira eu consegui montar certo. Mas depois eu achei que tinha montado errado. Desmontei e montei novamente. Acabei montando errado. Tá? Mas da primeira vez que eu montei já tava certo. Que é essa... Que é essa montagem aí que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Peguei aí a minha peça, tá? O lado que vai ficar pra fora, tá? Vai ser esse lado maior aí, ó. Tá vendo? Montei certo essa parte aí. E depois eu achei que tinha montado errado. E coloquei a parte maior pra dentro. E tava dando errado na hora de girar. Me bateu logo em desespero. Mas aí depois eu inverti o lado. E vi que era o lado correto. Era esse daí. E eu fui montando aí. Não tem nenhum segredo, galera. Eu achei que ia ser super difícil. Porque são várias pecinhas soltas. Mas é só você encaixar e rodar aí as pecinhas. Tá? A sua borracha vai ficar aí no meio das duas. E agora a gente vai vir com a pequena. Tá? Que vai ser a nossa borracha da parte da lateral. Essa minha... Minha panela, ela veio com dois... É... Kits de... De silicone. Pra utilizar quando a que eu tô utilizando desgastar. No caso veio três, né? A já com a panela e veio mais dois. Tá certo? Isso daí a gente também consegue comprar na internet. Eu vi lá no Mercado Livre pra vender. E depois eu fui olhando aí o lado certo de colocar. Tá? E aí também é super simples. Do mesmo jeito aí. Do... Do... Do outro lado. Coloquei aí a minha... O meu parafuso. Vou pegar aí a minha pecinha. Que vai ficar antes do parafuso. Assim, galera. Montar assim dessa maneira é mais complicado. Mas se você estiver montando em cima de uma mesa. Vai ser mais fácil. Tá certo? E eu fui olhando aí aonde era o buraquinho. Coloquei a minha peça em cima. Tá vendo? Aí eu decidi... Pegar só a peça. Colocar os parafusos. E depois... Pegar a minha pecinha. Eu vou mostrar aí pra vocês como fica mais fácil. Tá vendo? Eu vou colocar logo os meus parafusos. Tá? Encaixar na minha... Encaixar na minha peça. E depois eu vou levar ali. Pra encaixar lá na minha panela. Eu achei que dessa maneira ficou bem mais fácil. Tá? Ó. Coloquei aí pra vocês verem. Mostrei bem direitinho. Como é que tem que ficar. E agora eu vou pegar aí a nossa peça. A principal. Vou colocar aí. E depois vou só encaixar as minhas poquinhas. Poquinhas. Essa daí. Essa maneira que eu montei. É a correta. Tá? Tá vendo? E vou colocar aí a minha poquinha. Não tem nenhum segredo. É super simples. Eu achei que ia ser muito complicado. Dessa maneira aí. É a maneira correta. Tá, galera? Depois. Como eu achei que tinha ficado muito apertado. Dentro da minha panela. Eu decidi mudar. De local. Tá? De maneira que foi montado aí. Mas essa maneira aí. É a correta. A sua pá. Ela tem que ficar drobada mesmo. Dentro da sua panela. Tá aí, ó. Eu achei que tinha ficado muito apertado. Quando eu coloquei as minhas pás. Dentro do. Da minha panela. E eu achei. Não. Isso aqui tá errado. Aí lá vai eu desmontar tudo de novo. E montar de outra maneira. Tá certo? Mas essa daí. É a maneira correta. Acredito que muita gente tenha dúvida. Assim que usar a primeira vez. Eu não tinha visto nada ainda na internet. Eu fui montando aí. Só pelo que eu tinha lido no. No papelzinho. Mas essa é a maneira correta. Tá certo? E também. Pra encaixar no nosso misturador aí. É super simples. Muito simples mesmo. Esse nosso misturador aí, galera. A pontinha dele, ó. É como se fosse uma pontinha de uma batedeira planetária. Quem tem batedeira planetária sabe como encaixar. E quem não tem. Ela vem com um pinozinho assim. Do mesmo jeito desse daí. Você encaixa e roda. E ela vai ficar presa. Dessa maneira aí. Tá certo? E prendi aí a minha... O meu misturador com as porquinhas que vem. Ó. Tá vendo? Na lateral. Olha, gente. Estou testando aqui agora, tá? A panela já liguei. Já montei ela aqui, ó. Coloquei um pouquinho de detergente no fundo, tá? Melei aqui as pazinhas, ó. De detergente, tá? Porque como é o primeiro uso. Ela ainda vai tá seca. Não vai tá lubrificada. Então. É importante que vocês façam isso. Pra que o deslize dela se torne mais fácil. Eu tava tentando colocar com essa borrachinha aqui, ó. Tá vendo? Pra dentro. O lado maior pra dentro. Então, quando ela rodava. Entortava aqui. Ficava torto aqui. E era isso que tava dando errado. E o que foi que aconteceu? Ela tava rodando meio seco. Muito pesado. Aí eu peguei um pouquinho de detergente, ó. Coloquei aqui no fundo, tá? E vou ligar ela agora pra vocês verem. Vou ligar ela aqui, ó. Liguei. Tá? Zerou aqui o tempo. Aqui eu posso escolher quanto tempo ela vai ficar. E aqui eu vou começar a colocar ela pra rodar. Aí aqui você escolhe a velocidade. Se quer muito rápido. Se quer mais lento. Vou deixar aqui no dois pra vocês verem direitinho. Tá vendo? E ficou assim, galera. Tá rodando direitinho, ó. Tá vendo? E dentro ela vai ficar assim. Um lado fica pra fora. O outro fica pra dentro. Tá vendo, ó. Enquanto essa parte aqui da lateral tá pra fora. Essa daqui tá pra dentro. Tá? E é isso, galera. Esse foi o nosso novo investimento aqui pro canal. Muito obrigada se você chegou até esse momento do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Pra não perder nenhum conteúdo daqui, tá? Um beijão a todos. Adoro todos vocês. E até o próximo vídeo. Vou tá deixando aí algumas sugestões de vídeo pra vocês assistirem no finalzinho desse. Tá? Um beijão a todos. Adoro todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.